Quando a gente tem que ser sempre complicados assim Você tava indo tão bem, fazendo tudo direitinho e de repente tem que fazer alguma coisa errada? Não, o que eu falei pra você é que não acho que não tem necessidade de você ficar falando dos seus relacionamentos anteriores Pra que isso? Parece que tá sempre querendo me causar ciúmes Se você queria me deixar chateado, parabéns, você conseguiu Você sabe que eu morro de ciúme de você? Você acabou de estragar nossa noite